O Demorou veio pra cá pra você contar uma piadinha pra gente terminar o programa. O programa tá tão bonito hoje. Eu tô aqui treinando, contando a piada com o Marcelo. Contou quantas vezes? Sete vezes, mas eu não gravei. Eu já ouvi umas dez vezes essa piada. Desde a hora que eu cheguei ela tá, vê se é boa, vê se é boa. Vamos lá, quero ver. Eu deixei até aqui no meu celular. Eu quero rir, eu quero rir. Tá, Hernandes. Atenção, gente, hoje melhorou, hein? Os dois velhinhos lá no asilo conversando. Dois velhinhos do asilo. Dois velhinhos, amiguinhos do asilo. Aí um vira pro outro e fala, é, rapaz, tô aqui com 83. Três anos, tô me sentindo um bagaço. Ah, meu Deus. Tô com dor de cabeça, dor nas pernas. Olha só. Dor nos quartos. Olha, na sala da cozinha. Na sala da cozinha. Aí ele falou assim, ó, não tô bem não. E você? Aí o outro falou assim, ah, eu não. Perguntou pro outro? Também era velhinho. Era velhinho também, quase da mesma idade. Ele, não, eu tô bem. Olha. Tô me sentindo um bebezinho. Olha, que bom. Aí o outro falou, como assim? Aí ele falou, ah, eu tô careca, tô sem dente. Tô aqui, ó, acabei de fazer xixi na calça. Oh, meu Deus do céu. Tô sozinho. Meditou tanto pra isso. Pra contar isso. Pra contar isso. Não dá mais tempo de nada. Ah, amanhã eu vou falar de um maluco aí que tem uma, que tem cara que coleciona anzol, coleciona selo, já viu? Aham. E tem um cara que coleciona, sei lá, você coleciona foras. Eu coleciono foras. Foras, dos pretendentes. E tem um indivíduo aí que coleciona diários. São mais de 30 anos e a gente. Eu sei quem é. Bem maluco. Eu já vi. Um monte de anotações e tal. Amanhã a gente vai contar essa história aqui no Bem Na Hora. Legal? Ah, e também o movimento... Vamos mostrar um exemplo de vida do Wesley. Muito legal. Exemplo de superação. Ele tem um movimento de apenas um braço e pratica crossfit. Guerreiro esse menino. Conheço ele. Guerreiro. Tá? Recentemente ele foi classificado, inclusive, pra participar, demorou, de uma competição no Canadá. E pra isso está contando com a ajuda de uma galera. Vai ser linda a história. A gente mostra amanhã. Vamos embora. Vamos ficar aqui mesmo? Porque essa piada só me consta aqui no balcão. Ó, o Marcelo tá chegando. O Marcelo tá chegando. Lá no estúdio, eu já tô vendo o Marcelo. Contou certo. Ele riu. O Marcelo riu. Ah, então tá bom. Se ele riu, tá tudo certo. Abraço, gente. A gente bota amanhã.